Como é que é pessoal, aqui é o Exhibits Mental Productions, estou aqui com o Exiled Gamers, já vão ver a foto sexy dele da Steam daqui a nada aí no vosso página do YouTube E eu estou a falar, lá está a foto, de uma maneira muito pausada e está-me a começar a irritar, por isso vou passar agora Estamos aqui com o Let's Play Episódio 2 Let's Play Portal 2 Episódio 2 Portal 2 Episódio 2 Não tem piada nenhuma Ora, parece que já estamos fora daquele Olha, é um portal Ai, como é que meteste aqui o portal dentro? Tão rápido Ah, já, esquece Vai buscar o Blu-ray Não é Blu-ray, é um BBB Já está 2, 1, 0 Consegui Não és fixo o suficiente Vamos fazer um teste Qual é a resposta certa? Isto é um DVD ou um Blu-ray? Vamos ver qual é a resposta do Exiled Gamers CD-ROM Ganhaste Só por causa dessa ganhaste Ai, que foda-se assim vou riscar Só por causa dessa já ganhaste Feliz Feliz Você conseguiu Acabou-se de uma fazenda Sai lá de cima da mesa Oh, eu sou uma senhora Agora está a dançar em cima de uma mesa Agora está a dançar em cima de uma mesa Olha que maçada Olha que maçada Lá está Lá está, para que é que foi isto? Assim é dispendioso estarmos sempre a fazer Robôs novos Robôs Robots Mais um golo d'água Mas depois os robôs correm bem rápido para compensar o tempo que estiveram a brecar Tipo, agora estão tipo slow motion E agora estão a correr bem rápido Tchuk 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 Yeah, meu É verdade, recebi uma mensagem e não respondi O que é que foi? Ok, não interessa Não é negócios, meu Isto não há dinheiro envolvido, não vejo qual é o interesse Olha, pelos vistos, pessoal, acabámos a primeira Como é que estas cenas se chamam? Espera aí, deixa-me só ir ver ali o nome O que é que chamarias a isto? Como é que é o Gamer? Estas seccionzinhas de sala Isso! Ah, ok Ah, não ideia Pensei que estavas a atrofiar comigo My bad Ah, qual é que é a 2? É essa, não é? É Oi Número 1 Isto, se calhar, agora já é um bocinho tarde Mas no terceiro O que nós podemos fazer é Fazemos o terceiro A terceira sala Toda, tipo, estás a ver? Mas chamar isto de secções A primeira secção, por exemplo Podíamos ter feito toda no vídeo Mas se calhar depois torna-se muito longo Não sei Veremos em termos de tempo Como é quanto tempo é que demora E depois logo se vê E depois logo se vê Ora bem Vamos lá embora então Sala número 1 Do nível 2 Dificuldade Vamos Vamos livre de distribuir isto Ah, sim Agora ponho aqui um E ponho aqui outro Vamos dizer que O nível das cápsulas São feitas por dificuldade Não, pera Isso Não, pera Isso Uma coisa que o portal faz melhor É Desnortear uma pessoa Porque Quando nós fazemos Tiraste-me o portal Quando nós fazemos certos altos Por exemplo Só isto aqui Desnorteia uma pessoa Olha lá para o teu portal E aí Eu acho que só isto Desnorteia uma pessoa Oi Iá Agora dou tipo Um twist Iá Oi Meu Se o Albert Einstein Desgasse este jogo Dava um murro em alguém A sério Vai lá para cima Sim, vai lá para cima Ok, podes ir Agora O que é que tínhamos de fazer agora? Agora Agora eu tinha de Pois, agora Acho que agora isto é o que tens de fazer O que é? Ah, de conhecer eu a fazer, ok Agora Uá Agora Deves receber um prémium Uma planchinha Ou não Hum O que é? O que é? O que é? O que é? Ah Não Não sei, o que é tu queres? Ah, mas isso envolve eu sair daqui? Envolve. Isso envolve. Hum... Então pera aí. Então e se... Tô a ter um mind break? Ah, vai lá para cima para o teu sítio. Ok. Mas agora temos de fazer de maneira a que eu chego lá cima. Lá cima não. Ah, foi isto. Estava tudo bem. Só toquei isto, ok. Mas já estava a ver. Estava a ter um grande mind break, afinal não. Vai embora. Ok, já está. Oh! Onde é que é a cena? Hum, eu é que meto. Ah, não. Ah, porra. Porra. Ah, ah, eu ganhei o sexto. Tris e que ensinou-se. Ai, caralho, que quantidade. Ah, pera. É verdade. Comando. Sensibilidade vertical mais um e horizontal mais um. Ok, agora. 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 Ah, a Aguinha sabe muito bem quando estás a jogar um jogo. E tens de falar durante muito tempo. Desculpa. Não, não, não. Oxiiiiiii Tipo esqueceram-se que o DLC era a borla Ou seja, a Valve dá tipo DLCs a borla Enquanto Catraarch e Yet Infinity Ward são filhos da puta E cobram... Ah, depois deixo de fazer bem Cobram 15€ por DLC A Valve oferece DLCs e o pessoal ainda se queixa Eu quero me ouvir DLC Hehehehehe Ai, vamos se... Vamos se masturbar numa... Ah não, pera, tenho de fazer outra vez a mesma coisa Vamos se masturbar num canto escuro Agora tenho de fazer qual? O azul clarinho Tá Kachinga Pfff Oh, sorte Ai o cara... Pera ai, eu assim vou-me confundir Tô habituado a shooter Oi, desculpa Pera, pera, pera Ok, pra dizer Já tô habituado a usar sempre o R1 Ai, caraças, bateu-me de cornos Bem feito Interessante note Eu só criou este teste para ver que os tópicos falarem E você não Você deve ser muito, muito tentado Eu vou-me ter o troféu mais pequeno do mundo para vocês É um bocado chato É um bocado chato até depois o coisa da Glatoss Ou da Glatoss, como vocês preferirem Eu não sei o que é Glatoss Eu sou português É Glatoss Tem um A? É Glatoss Percebe esses inglês Que falam lá essas línguas estranhas lá do sonnzeiro Pá, pronto Nós dizemos Glatoss É um bocado chato até o diálogo Melhor monólogo de Glatoss Por exemplo, vamos supor que passas um nível bem rápido como já aconteceu quando nós fizemos outra vez. Depois tens de ficar a ouvir o que ela está a dizer. O que não é mau, mas também não é bom. Agora eu vou assumir que tem qualquer coisa a ver com isto. E que tenho de fazer assim e agora isto é como meus portals. Eu sabia! Sacana! Eu sabia! Como é isso mesmo uma ciência, sem a possibilidade de morte? Sim! Depois... Sei lá, ficavas tipo um crepe humano. Tem piada se não fores tu a pessoa que fica um crepe humano. Agora se fores tu... É um bocado chato, diria eu. Na minha perspectiva. Não posso dizer a experiência pessoal porque lá está, nunca foi feito num crepe humano. Mas... Posso assumir que seja um pouco chato. Não sei, não sei o que te diga. Então quantos anos é que achas que vamos ter de estar à espera... Para que saia o Portal 3? Eu por acaso nem sei quantos anos é que estivemos à espera do Portal 2. Uma coisa curiosa, por acaso, é que eu nunca acabei o Portal 1. Ou melhor, nunca... Quer dizer, jogar, joguei. Mas nunca acabei o Portal 1. Já vi gameplay e speedruns. Um monte deles, mas... Não sei, por acaso nunca. Depois de ver como é que o jogo acabava e de ver tudo... Não sei, nunca puxou por mim. Não sei, nunca puxou por mim. Não sei. Certeza que há pessoas agora... O quê? Nunca acabaste o Portal? Oh meu Deus! O quê? Isso é impossível! Como? Ya! Argumentos sem jeito nenhum! Filha da puta! Ah sei! Espera aí. Que mania que eu tenho, pá! Então, espera aí. Se eu agora disparar o escuro... Por que tens a andar tão devagar? Por que tens a andar tão devagar? Ah, aí está. Então, espera. Se eu agora disparar assim o azul tipo ai... Ya! Tu vais... Away! Esqueces de carregar no botão. O que eu estou a fazer? O que você está fazendo? Desculpa. Mas não respondeste quantos anos é que achas que vamos ter de esperar pelo Portal 3? 69! Azul escuro. Oh meu, a sério? Eu não pesco nada destas... Destas artimanhas... Manhosas. Oh! Não é o azul escuro... Ai... A sério. A sério. Vira-te, 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 vira-te! Isso! Yeah, yeah! Eu não quero tipo ser má língua, mas há a possibilidade de eu me ter esquecido de fazer o outro Portal. Just saying. Olha... Tu fazes tu isso... Que... Acho que já percebemos que ele... Eu apesar de conseguir, não é? Apesar de ser extremamente habilidoso no que toca a isso... Eu... Pá, não me apetece fazer bem as coisas porque... Olha o botão. Não sei, pá, não me apetece. E agora? Bolinhas! Essa é minha. 3... 2... 1... Yeah! Que chica! Mas por acaso, agora que te fiz a pergunta de quantos Andagas vamos estar à espera do Portal 3... Para já acho que não vale a pena estarmos a acelerar para depois fazerem um trabalho que... Não vai corresponder ao que o Portal já nos habituou. O primeiro... Lá está. Não joguei, mas vi vários gameplays... Vários walkthroughs aliás. E... Para já o primeiro foi muito bom. E claro, foi uma coisa que revolucionou todo mundo do jogo. Mas o segundo... Acho que foi uma sequela à altura... Do... Da história aí que nos foi apresentada pelo primeiro. Mas acho que para fazerem o terceiro acho que é preciso... Algum querido Falec... Você não tem que pensar sobre o outro lado, não é? Você não tem que pensar sobre o outro lado, não é? Acho que mais... Acho que vai demorar... Eu sinceramente a este ponto já não sei o que é que vamos ver primeiro. Se vamos ver primeiro o... O Portal 3 e o Half Life 3. Quer dizer... Não sei se será Half Life 3, será Half Life Episódio 3. Half Life 2 Episódio 3 aliás. Acho que... Já não sei. Sabes se eles disseram que ia ser... Qual é que ia ser? É o 2 Episódio 3? Ou mesmo Half Life 3? É a hora das pessoas de ouvir isto. O que caralho é que é o Half Life, meu? Mas pense-se para aí falar de merdas estranhas. Não percebo nada disto. Não podes? Não podes? Não, traz-te aí, traz-te aí. Ktsch... Katoomba. Pois eu... Ai, foi aqui que nós perdemos bué tempo da outra vez. Ah não, pera. Tens de ser tu quando eu vou aqui a transitar. Tu... Coisas... Estás a perceber, não é? Não? Estás a perceber, estás. Faz lá tu. Eu mostro-te. Ando lá aqui. Não, não, não. Não é isso. Ou é? É, é. É isso, é. Não tens razão. Acho eu. E há... E há, pois. Agora é, sim. E depois? E depois... Azul carinho aqui. Ok. Volta atrás. Ao início. Eu sei o que estás a pensar. Também acho que já fizemos a janela em qualquer lado. Mas sim. Volta ao início. Agora vai por aí. Agora vais para ali. Exato. E eu agora morro aqui à fome. Foi exatamente o que aconteceu da outra vez. É que nós já fizemos... Sim, mas depois cai... Não, nem vou fazer porque depois cai lá para baixo. É que aconteceu exatamente a mesma coisa da outra vez. Mas depois... Como é que fazemos? A cena é que depois eu não posso deixar aí nenhum portal. Oi? Não posso deixar aí nenhum portal. E eu estou a receber uma chamada. Espera aí. Peço desculpa camaradagem. Mas só uma pausa de um segundo. Tá bem. Estou de volta. Peço imensa desculpa. É o que dá. Fazer... Walkthroughs. Ou let's plays aliás. Ora... Então conseguiste descobrir? Isto está-me a atrafiar. A sério. Este vai ser o maior episódio de todos só por causa desta parte. Não, porque depois... 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 Depois vás ali... De bases. Não, isto é assim. Isto... Tu vais para ali e eu mando-te para ali e coisa. E tu metes isto aos dois portals. Correto. Mas... E depois? Depois não sabemos como é que... Que coisa eu... Como é que nos... Ai... Como é que metemos outra pessoa lá para cima? As pessoas que... Que veem tipo... Quando eu faço algum livestream ou alguma coisa do género. Livestream não. Quando eu faço tipo live commentary as pessoas devem pensar que eu sou gago. Sim. Mas agora repara. Eu vou. Vou disparado e vou... Lá parar quase acima. Mas depois não há maneira... Ou seja, eu chego ao primeiro andar mas depois não há maneira de ir para o segundo. Mas vamos lá fazer isto outra vez. Ok. Agora chega aqui. Agora meto aqui o azul clarinho. Tu vais outra vez pelo lançador e chegas a última parte. Oh peraí. E é isso. Metes... Peraí. Ah não. Mas depois não podes porque depois não... Não passas. Ah. Já estou a ver. Agora metes o vermelho onde está o meu azul clarinho. Está o teu vermelho, não é? É. Agora eu vou por aqui. E faço assim. E pronto. Epá. Realmente desta vez. De outra vez demorou quase uma hora e tal. Mas agora foi rápido. Ahn. Massudos que agentecemos. Ora. Vai tu. Oh. Ok. Vou eu. Eu vou, eu vou. O que que. Chinga. Botão. Não consigo ver o que é que eu fiz. Potência que eu faço uma coisa. Então, como é que eu me baixo no circo? Consegues lá chegar? Consegues. Ora, e agora? O que é? Ah tá aqui. Mas agora eu não consigo fazer nada. Sim, sim, abrir isto. Mas depois do que é que me estás a dar o cubo? Não tem aqui nada. Ah, que estupidez. Esquece, esquece. Já buetei-me mesmo que não jogue portal, esquece. Tens de dar desconto. Oh, meu que estupidez. Já nem sei o que é que um bloco faz. Um cubo faz, aliás. Ora, agora eu preciso que tu vais lançado e tu vais coisas para aqui e vais lançado para ali. Ok, pode ir. Não, 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 não. Agora deverias ter aí um... Ok. Yaaaaaah! Tchiii! Queen! Yeah, yeah! Quem é que se... sabem quem é que se... sabem quem é que se... That's what you look like right now. You're better than that. Eu por acaso ia dizer, de vez em quando, quando faço alguma cena fixa, eu também faço um breakzinho. Mas pronto pessoal, este foi o episódio 2. E vemo-nos no próximo episódio.